E nesta reunião da Lago, o Ministério do Turismo se faz presente. Ana Moura, que prazer conhecê-la, falar contigo. O turismo é muito importante, é uma mola importante na nossa economia, uma mola mestra, poderíamos dizer assim, na nossa região. E o que nós podemos esperar como moradores habitantes do sul de Minas em relação ao Lago de Furnos, que será discutido aqui hoje pela Lago. Primeiro quero agradecer o convite, fiquei super honrada e feliz de poder trazer um pouco do nosso trabalho e do conhecimento que a gente tem para os municípios. O que o Ministério vem trabalhando são programas de incentivo e de apoio para desenvolvimento do turismo pelas cidades, tanto pelo setor público como o setor privado. E também a importância da gente trabalhar de forma integrada, né? Todos os setores unidos aí para uma mesma causa, que é desenvolver o turismo, gerar emprego, ofertar o que se tem na sua cidade, vender o que se tem na sua cidade e de certa forma trabalhar a sua região. Então, o que a gente vem trazendo e levando para o Brasil são conhecimentos técnicos para que as cidades possam estar aí buscando os seus apoios por meio de recursos, financiamentos junto ao governo federal para desenvolver o turismo. Aqui na região da Lago, o turismo está bem abaixo daquilo que já foi. O Ministério tem algum programa para incentivar um pouco mais a questão das águas? As águas foram embora e não voltaram. Então, é uma reivindicação popular. Vai voltar as águas? Vamos ter o turismo? Vamos ter lazer? Entretenimento? O que é que vamos ter? Tem algo nesse sentido? Então, com relação às águas, né? É um assunto que eu venho... Eu vim ouvindo até mesmo pelo motorista que me trouxe. Eu acho que isso é uma coisa que vocês podem discutir aí até na própria Lago mesmo, né? Assim, com relação ao Ministério do Turismo, o que a gente vem trazendo são de fato os mecanismos de apoio para se desenvolver o turismo, né? E aí, não especificamente a água em si, mas os atrativos, o que a gente pode fazer para atrair mais turistas, o que a gente pode fazer para fazer com que o turista fique mais tempo na região, né? Não especificamente num único município, mas em todos que ele tiver conhecimento do que se tem para ofertar. Então, a ideia é essa. Os programas eu vou apresentar daqui um pouco, né? Tanto... Vou falar um pouquinho também sobre a importância da política pública de turismo, que é hoje a base do Ministério do Turismo. Vou falar sobre o Prodetur Mais Turismo. É um programa de financiamento e apoio para o setor público-privado e também o Fundo Geral de Turismo. Esses já são os programas, né? Fora os mecanismos de apoio do governo federal, que é por meio de recursos de programação ou até mesmo emenda parlamentar. Então, as cidades têm mecanismos de busca, né? Para se buscar apoio para se desenvolver o turismo, que acaba envolvendo o desenvolvimento local, até mesmo da população local da cidade, né? Não só turistas de outros lugares ou da região, de outros estados, mas isso beneficia a própria população local. Nós agradecemos a sua entrevista e desejamos muito sucesso. Seja sempre bem-vinda em Nepomuceno. Eu agradeço, eu agradeço. Eu adoro o estado de Minas, né? Eu estou há 24 anos no Ministério e já vim muitas vezes em outras cidades, ainda não tinha vindo até Nepomuceno. Espero que todos tenham um bom proveito da palestra, que possam aproveitar esse momento para a gente, de fato, mostrar a importância do turismo, né? Não só em Nepomuceno, mas em toda a região da Lago. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto